Eu converso agora com o presidente do Observatório Social, Nelson Bottega, observatório fazendo, portanto, sete anos. Presidente, que balanço o senhor faz dos trabalhos do observatório nesse período? O observatório, desde sua fundação em Campo Morão, que é o segundo do Brasil, o primeiro foi de Maringá, sempre é lutar pela transparência, pelo respeito ao recurso público, para que seja bem aplicado e para que a gente possa ter ali melhor, o resultado seja melhor. Sempre foi assim e essa é a visão e é o que vai continuar sendo feito. E aqui em Campo Morão, como é que tem sido o trabalho? Como tem sido a relação com os órgãos públicos, com a administração pública? De que forma o observatório tem contribuído com a sociedade organizada? No passado nós tivemos muito mais dificuldades. Eram possibilidades algumas informações. Hoje não, hoje existe um bom relacionamento. A gente precisa de alguma informação, procura, alguma licitação, que a gente tenha alguma dúvida, eles corrigem as dúvidas para que haja uma transparência. Uma vez ou outra acontece alguma coisa, mas nós temos caminhos para poder obter sem polêmica, sem discutir, sem falar de ninguém, sempre respeitando o outro, mas também procurando o respeito à transparência. Agora, qual é a composição do observatório? Quem é que faz parte dele? São todos voluntários. Nós somos em 14 pessoas hoje, existe um presidente e 13 vice, porque na verdade o presidente, ele é o que, ele responde pelo observatório, representa, mas todos têm a mesma importância, a mesma responsabilidade, sempre buscando informações, algumas denúncias que chegam, a gente procura saber a veracidade, se tem documento, porque não adianta chegar uma denúncia e você não ter nenhuma prova, nenhum documento. Então isso também é uma coisa que para a gente lá não serve. Nós queremos ter coisas concretas, aí sim vamos atrás, procurar resolver e melhorar a situação. Uma das funções do observatório que vocês costumam fazer, aliás, 100% fazendo, na verdade, é a observação das licitações que acontecem na cidade de Campo Moral. Sim, é o principal. A gente acompanha as licitações. Hoje, no passado, havia muitas dificuldades até de nomenclatura de produtos, lá de descrições incorretas, então as pessoas nem sabiam o que estava se comprando. Hoje a coisa está se modernizando, a coisa está se atualizando. Então fica muito mais fácil, porque quando a pessoa especifica bem um produto a ser comprado, é muito mais fácil de você conferir na hora aí da entrega. Então é uma coisa que vai evoluindo bastante. Presidente, além dessa cobrança, dessa fiscalização das contas, tem outro tipo de conta também que o observatório começa a cobrar agora, que é a conta das promessas dos candidatos, dos nossos deputados aqui da região, que são eleitos, prometendo muitas coisas. Às vezes o observatório agora começa a cobrar. Exatamente. O observatório, ele acompanha desde lá do início, nós sempre acompanhamos e participamos também do Acorda com o CAM, que é valorizar o que nós temos aqui lá de candidatos, mesmo porque nós sabemos que muitos daqueles que aqui passam, pegam alguns votos, só voltam daqui a quatro anos. Então o nosso desejo, porque aquelas pessoas que estão mais próximas a nós, que nós temos mais acessibilidade, podemos cobrar, levar projetos e cobrar deles. E sim, nós temos um novo projeto agora, que é a partir lá do ano que vem, a cada quatro meses, trazer os nossos representantes aqui e cobrar eles o que eles fizeram naquele período e que a gente também dê sugestões, pedindo apoio, para que a coisa evolua e aconteça, porque nós sabemos. Camarão, lá por muito tempo, ela foi loteada politicamente, ela não tinha representantes. E para a gente conseguir resgatar isso novamente, o amor à CONCAM, ao respeito ao cidadão lá que aqui vive, então vai ser um trabalho árduo que leva a tempo, mas nós estamos já conseguindo, evoluímos, há oito anos atrás um estadual, há quatro elegemos dois, quem sabe agora três. O ideal é que a gente procure sempre a fortalecer a nossa região, porque jamais uma pessoa de fora pode até trazer, mas vai trazer migalhas. E essa posição de cobrar as promessas, estar fiscalizando o trabalho dos nossos representantes, lá em Brasília e também na Assembleia, aqui no Paraná, vai de encontro com o anseio da sociedade. A sociedade está cansada de ficar aguardando, de eleger as promessas não serem cumpridas, a sociedade cobra e o observatório acaba sendo uma ferramenta importante da sociedade. É, porque o que a gente tem observado aqui na política, nos últimos tempos, são sempre os mesmos. Não sai o pai, entra o filho, entra a mulher, entra o marido, entra o tio, entra o sobrinho. Por que não havia uma mudança? Eu estive ouvindo, inclusive, ontem, numa emissora lá de TV, dizendo que esse ano deve em torno de 60% de mudança. Que bom seria se isso acontecesse de pessoas novas lá no Congresso. Isso seria muito importante, porque a renovação, talvez a coisa, porque aquelas pessoas que lá já estão há muito tempo, estão viciadas, estão acostumadas a coisas que a sociedade não aceita mais. Mas somente com a cobrança, a luta e a transparência que nós vamos chegar lá um dia. Presidente, para finalizar, como é que o cidadão pode acompanhar os trabalhos realizados pelo Observatório Social? Trabalho, diga-se de passagem, muito importante. Os nossos trabalhos, logo lá de início, as nossas sessões eram feitas abertas, ao público, só que qualquer assunto que ali era discutido, a imprensa já vazava, e no outro dia era um disco desdanado, as pessoas se sentiam ofendidas. Então hoje são feitas as portas fechadas pela diretoria, a gente discute, toma os caminhos necessários, e nós fazemos as pressões ali de contas, que vai ser agora no final desse mês, e a gente ali diz tudo. O que foi resolvido não nos interessa nem divulgar, porque já foi resolvido. Agora, aquelas coisas que estão em pendências, aí sim a gente divulga o que está acontecendo, por que não foi resolvido, qual o motivo. Então acho que é uma coisa muito transparente. Então, porque a gente sempre diz, quando a coisa é solucionada, para nós acabou. Acabou. Resolveu, acabou. O que não foi, a gente luta e procura os caminhos para que seja resolvido. Tem algum site que o senhor poderia deixar para que as pessoas pudessem estar acompanhando, como o senhor falou? É, o Observatório lá do Brasil, hoje nós temos algumas informações, que os próprios municípios, eles não têm acesso a zero de montão edital, eles têm dificuldade para ter um preço de partida, porque às vezes muitos empresários se negam a passar até para superfaturar na hora da venda. Porque a gente fala muito de político malandro, mas tem muitos empresários também que não agem como tem que ser feito. Então, hoje o Observatório lá do Brasil, ele já disponibiliza preços, por exemplo, vou dar um exemplo, um preço de uma caneta, quanto se paga? Onde tem o Observatório? Em Ponta Grossa, em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Camorão, em Cascavel? A gente sabe quanto se paga. Então, se o Poder Público quiser fazer um edital bem feito, com preço de mercado, é só ele acessar, que lá vai ter os preços de partida e preços que foi feito a compra aí no final. Então, o Observatório tem isso disponível, é só acessar, e que não tem eos.org.br, entra lá, que vai ter as informações, e as pessoas conseguem tudo o que elas precisam. Obrigado.